Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus, porque mais uma vez o Senhor nos traz aqui para adorar, para bendizer e para reconhecer a glória dEle. Amém? Oh, aleluia! Ei, mulher de Deus, o Deus que você serve é o Deus que transforma. Ei, homem de Deus, o Deus que você serve é o Deus criador. Sim, o nosso Pai Celestial é criador e transformador. O Senhor está sempre transformando ou criando. Oh, aleluia! Na tua história o Senhor está sempre criando ou transformando. Então apresente agora para o Senhor o que é que precisa ser transformado, o que é que precisa ser, oh, aleluia! Criado para que você venha ter vida em abundância, porque nesse momento o Senhor já está de prontidão. O Senhor vai criar, meu irmão. Se for para te honrar, o Senhor vai criar. Oh, aleluia! Se for para te honrar, o Senhor vai transformar. O Senhor está transformando. O Senhor está transformando. O Senhor está entrando. Eu sei que a dor que você está enfrentando é grande, mas o Senhor vai transformar essa dor. Oh, aleluia! O Senhor vai transformar essa dor, meu irmão, em alegria. O Senhor vai trazer um sorriso, porque o choro pode durar uma noite, mas pela manhã tem a oportunidade para você sorrir. Essa é a promessa do nosso Pai, meu irmão. Essa é a promessa do nosso Pai. Então se nesse momento você tem algo para pedir ao Senhor para transformar, eu quero que você levante as suas mãos para o céu e que você diga assim, Senhor, eu preciso, Pai. Eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação na minha vida. Oh, Senhor, e eu sei, Pai, que tudo que começa lá dentro do meu coração, primeiro nasceu, meu Pai, no Teu reino. Eu sei, meu Pai, que o Senhor é supremo, grande. É o Senhor que cria todas as coisas. O Senhor é o Criador, Pai. Eu sei que o Senhor também tem poder para transformar. O Senhor tem poder para transformar água em vinho. O Senhor tem poder, meu Pai, para transformar, Senhor, o homem perdido em um homem de Deus. Olha o que o Senhor fez na vida de Paulo. Olha como o Senhor fez na vida de Maria Madalena. Pai, o Senhor tem poder para transformar qualquer situação. Olha a história de Davi, Senhor. Olha a história, meu Pai, de José, o menino humilhado, Senhor. E o Senhor transformou. Oh, Deus amado, Deus querido, olha a história de Davi, um pequeno moço que o Senhor, meu Pai, transforma em um grande homem. Oh, Deus amado, Deus querido, é o Senhor que transforma, Pai. Eu sei que nesse momento, Senhor, oh, Deus amado, Deus querido, eu sei que nesse momento o Senhor pode mudar a situação desta mulher. Eu sei, meu Pai, que nesse momento o Senhor começa a quebrantar, Pai. Eu sei que nesse momento o Senhor já começa a transformar o coração. Ela está apresentando o coração do marido, Pai. É algo que ela muito deseja, ver o marido transformado, ver o marido com um novo estilo de vida, ver o marido convertido, ver o marido no Teu altar, Senhor. Essa mulher tem sede, meu Pai, de ver o marido transformado. Ela tem sede, meu Pai, de ver aquela amante transformada. Oh, Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, nós estamos na Tua presença, Pai. Pedindo que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa invadir o coração dos adúlteros para mudar, Senhor. Ela pede em nome do Teu Filho, amado Jesus. Vai transformando, Senhor. Transforma, meu Pai, o coração do meu esposo. Transforma, meu Pai, a situação que ele está vivendo, Deus de Israel. Cria, meu Pai, no coração dele, amor, porque Tu és o Criador. Coloca amor pela família, coloca amor pelo Teu altar, Senhor. Coloca amor, meu Pai, pelos princípios. Coloca, meu Pai, oh, aleluia, cria, meu Pai, no coração dele. A vergonha de viver de prostituição, Pai. Oh, Deus amado, Deus querido, coloca também no coração dessa amante, Pai. Cria vergonha, meu Pai, no coração dela, Pai. Na consciência dela. Que ela venha se sentir, meu Pai, como um pedaço de carne, sendo usada, Pai. Que ela se sinta, meu Pai, menosprezada. Oh, Deus amado, Deus querido, transforma, Senhor. Transforma, meu Pai, todo o angu de Satanás, Senhor, em vergonha. Porque Tu és aquele que transforma, meu Pai, qualquer situação. Foi o Senhor que transformou a água em vinho, Pai. Eu sei do Teu poder e eu sei que o Senhor pode transformar. Pois o Senhor transformou, meu Pai, todos os homens que tiveram encontro com o Senhor. Então, marca, meu Pai, o encontro, Senhor, com esta mulher. Marca o encontro, meu Pai, com este homem que vive no adultério. Transforma, Senhor, estes homens. Cria, meu Pai, possibilidades para ele voltar para casa. Cria amor no coração deles. Cria situações e circunstâncias, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido. Cria empecilho para ele não ir, Senhor, para o adultério. Cria empecilho, meu Pai, para ele ir lá no adultério. Cria, meu Pai, empecilhos para esta mulher no adultério, Pai. Não deixa, Senhor. Não deixa o Teu servo, Pai. Pois o Senhor prometeu que deixaria as 99 para resgatar. Então, resgata, Pai. Resgata este homem que está perdido. Resgata, meu Pai, esta mulher que está perdida, Pai. Resgata, Senhor. Resgata, transformando a vida, Senhor. Esta mulher não está pedindo simplesmente para o homem voltar para casa. Nem esse homem pede, Senhor, simplesmente para a esposa voltar. Mas eles pedem, Senhor. Oh, aleluia. Nós estamos pedindo, Senhor, em concordância. Nós estamos pedindo, Pai, para serem transformados. Nós queremos, Pai, meus esposos transformados, as esposas transformadas, Pai. Oh, Deus amado, Deus querido. Tu és o poderoso de Israel. Eu sei, meu Pai, que esta mudança, Senhor, oh, aleluia, já foi concedida pelo Senhor. Eu sei que essa transformação já está nascendo. Pai, eu preciso também de uma transformação, meu Pai, na vida financeira desta mulher. Oh, Deus amado, Deus querido, ela é ofertante, Pai. Ela é desimista, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, eu preciso de uma transformação também, Senhor. Com relação à saúde dessa mulher, ela vive doente, Senhor. Eu peço em nome do Teu Filho, amado Jesus, para o Senhor transformar. Transforma essa situação, Pai. Transforma, meu Pai, também a mente dessa criança. Transforma, meu Pai, a situação em que essa criança enfrenta agora. Transforma, meu Pai. Vai transformando, vai criando, Senhor. Vai criando laços, meu Pai. Vai criando laços paternos, Senhor. Vai criando laços maternos, Pai. Vai criando, Senhor, situações, Pai. E que essa família precise ficar unida, Pai. Vai criando, Senhor. Vai criando laços, vai criando raízes, Pai. Essa família precisa, Senhor. Essa família precisa ser transformada. Esse adulto não precisa ser transformado. Essa amante precisa ser transformada. Oh, Deus amado, Deus querido. Oh, Paisinho Santo de Israel. Eu estou invocando o Teu poder, Pai. Em nome do Teu Filho, amado Jesus, eu invoco agora, meu Pai, pela trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Oh, Deus amado, Deus querido. Vai transformando, Senhor. Vai criando, meu Pai, possibilidades. Vai criando laços. Vai criando, meu Pai, situações. Vai criando, meu Pai, possibilidades. Oh, Deus amado, Deus querido. Vai fazendo, Senhor. Essa é a madrugada da transformação. Oh, Deus amado, Deus querido, entra agora naquele quarto de adultério, Senhor. Entra, meu Pai, nesse quarto de adultério, Senhor. E quebra, meu Pai. Quebra a força do angústio satanás, Senhor. Transforma, meu Pai, este mel em fé, Senhor. Que este homem não consiga mais sentir paz nos braços da amante, Pai. Transforma toda a convivência, Senhor. Transforma essa convivência, Pai. Este homem era feliz com a esposa. Ria com a esposa. Mas depois que a amante entrou, Senhor, ele transformou-se por completo. Oh, Deus amado, Deus querido, da mesma forma, Pai. Que satanás, Senhor, transformou um bom relacionamento em trevas. Eu peço agora para o Senhor transformar as trevas, Pai. Oh, Deus amado, Deus querido. Eu peço para o Senhor transformar, Senhor. Essas trevas, meu Pai, que existem dentro desse casamento. Transforma, meu Pai, porque o Senhor tem poder. Transforma em bênção, Pai. Uma excelente, Pai, convivência com o esposo. Oh, poderoso de Israel. Tu és o Deus, Pai. Tu és o Deus criador e transformador. Eu creio no Teu poder de criador e transformador. Eu declaro, meu Pai, que o Senhor tem poder para transformar e criar, meu Pai. Qualquer situação em que esta mulher enfrente, Pai. É o Senhor que pode criar novas possibilidades. É o Senhor, meu Pai, que pode criar o dia novo. É o Senhor, meu Pai, que pode criar o amor no coração do esposo. É o Senhor que pode criar, meu Pai, no coração desta criança, Senhor. Dá cura, meu Pai. Dá cura da mente desta mulher. Tira, meu Pai, essa depressão, meu Pai. Cria fé no coração dela. Cria esperança, Pai. Transforma, meu Pai, esse cativo, Senhor. Transforma, meu Pai, esse deserto. Transforma, meu Pai, essa situação que esta mulher está vivendo. Transforma, meu Pai, esse choro em riso. Transforma, meu Pai, essa escassez em abundância. Transforma, meu Pai, essa doença, meu Pai, em milagre. Que esta mulher venha contar o milagre. Eu me curei da depressão. O Senhor me curou do câncer. O Senhor me curou dos traumas, dos pânicos. Foi o Senhor que deu a alegria cura para minha filha. Foi o Senhor que libertou o meu filho. O Senhor transformou a vida do meu filho. O meu filho estava viciado em drogas. Foi o Senhor que curou. Foi o Senhor que transformou. O meu filho queria ser menina. Mas o Senhor transformou. A minha filha queria ser um menino. Mas o Senhor transformou. Oh, Deus amado, Deus querido. Eu estou invocando o Deus que transforma. É o Senhor que transforma, meu Pai. É o Senhor que transforma qualquer situação em bênção. Então transforma, meu Pai, essa maldição em bênção. Meu Pai, a destruição desta mulher, Senhor. Chegou a destruição na casa dela. Mas transforma agora em milagre para o Teu nome ser glorificado. Entra, poderoso de Israel. Entra com a Tua mão poderosa, Pai. Essa é a madrugada da transformação. Entra, meu Pai, com o Teu poder. Vai transformando. Transforma, meu Pai. Todo esse mel que este homem vive lá com a amante. Transforma em fé, o Senhor. Toda convivência, meu Pai. Que seja repugnante, meu Pai, para ele. Oh, Deus amado, todo riso, meu Pai. Venha ser a tristeza, Senhor. E não é praga, não, Pai. É porque nós queremos ver libertos, Pai. Nós queremos ver, meu Pai, a Tua Palavra sendo cumprida, Senhor. Nós queremos ver, meu Pai, essas amantes sendo libertas, Pai. Nós queremos ver esses adultos, Senhor, sendo libertos, convertidos, Pai. A única forma, Senhor, é se eles não tiverem paz. Porque se eles sentirem a paz no pecado, Senhor, como vão se libertar? É por isso que nós pedimos, Senhor. Assim como o Senhor visitou, meu Pai. Oh, aleluia, o coração daquele homem. E falou ao coração dele, Pai. E o Senhor inclinou o coração, Senhor. Eu peço em nome do Teu Filho, amado Jesus. Visita mais esse. Visita, Pai, porque a Tua Santa Palavra, o Senhor diz. Eu deixarei as 99 para resgatar uma. Chegou o momento, essa é a madrugada. Deixa os 99 e vai resgatar esse homem que está perdido. Não desista dele, Senhor. Não desista dessa família. Não desista dessa amante, Pai. Resgata, Senhor. Faça um milagre. Transforma, Pai. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias. Deus, crendo, Pai, que o Senhor já transformou. O Senhor já transformou, meu Pai, todo o divórcio em reconciliação, em restauração. Oh, Deus. Crendo, Pai, que o Senhor já transformou, meu Pai, todo o repúdio em amor. Crendo, meu Pai, que o Senhor já transformou, meu Pai, que o Senhor já transformou, Pai, todas as brigas, todas as trevas que existiam dentro deste lar, Pai. O Senhor transformou, meu Pai, que o Senhor já transformou, meu Pai, que o Senhor já transformou, meu Pai, essa água em vinho. Crendo, crendo, que o Senhor já transformou, meu Pai, essa frieza que este homem tinha, em um amor, Senhor, em um amor puro e sincero pela esposa. Crendo que o Senhor já transformou. Eu glorifico o Teu nome. Oh, aleluia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você crê, minha irmã? Você crê que o Senhor já transformou? Oh, aleluia. Então, se você crê e entra em concordância comigo, eu vou pedir para você digitar assim. O Senhor hoje transformou a minha situação. Ou então especifica. O Senhor transformou o coração do meu esposo. O Senhor transformou o adultério. O Senhor transformou, oh, aleluia, o meu cativo em bênçãos. O Senhor já transformou a minha vida. Eu não sei o que você pediu para o Senhor transformar. Mas vai declarando. Vai declarando nos comentários o que o Senhor já transformou. Diga pelos seus olhos da fé. O Senhor já transformou. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Eu vou pedir para você deixar o seu like. Eu quero também que você compartilhe essa oração. Tem alguém lá do outro lado, querendo também uma vida transformada. Amém? Eu quero que você nos procure lá no Instagram. A promessa oficial. É bênção de Deus. Aproveita que você está aqui comigo. Se inscreva nesse canal. Acione o sininho. Oh, aleluia. Porque amanhã nós temos um encontro marcado aqui. Amém? Amém? Adenado pela 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 pela. Amém.